E justamente falando, desculpa te cortar, mas até falando sobre deslocamento de torcida, porque hoje o que tá acontecendo muito, principalmente em redes sociais, é as torcidas combinando, não pra ir assistir o jogo, mas combinando pra sair na porrada em algum momento, entendeu? Existe também algum controle ou alguma, a polícia também tá de olho em mídias sociais quando se fala desse confronto com torcidas que é feito lá, o agendamento das redes sociais, quer dizer, você tem, aí é mais uma variável que tá dentro, né? Porque a gente falou sobre, a gente falou muito sobre entregar o torcedor são e salvo em casa, né? E eu tava conversando com você sobre, se eu falar hoje pros meus pais, até pra, sei lá, pra qualquer pessoa que eu tô indo assistir um jogo de futebol, os caras falam, jogo de futebol, não dá pra assistir outra coisa, não tem alguma banda, alguma coisa. Quer dizer, que se criou essa situação ruim em torno de um evento tão bacana, que é pra família toda, né? Então é feito esse olhar também, tá dentro das mídias sociais, pra evitar esse confronto com torcidas, porque aqui em São Paulo ainda a coisa tá um pouco melhor pelo fato de ter... Melhor eu não diria, acho que não precisaria chegar nesse ponto, mas tivemos que chegar em algum momento de torcida única, né? Foi uma forma que se encontrou, acho que a Argentina também foi por esse lado, também torcida única. Ou seja, isso tudo também é levado em consideração dentro do plano? Também é levado em consideração, esse é um trabalho de inteligência, e até a gente tem se aproximado cada vez mais da ABIN, da Associação Brasileira de Inteligência. E esse é o que a gente fala, né? A segurança é uma questão de percepção. Então, muitas vezes, a percepção, como você mencionou dos seus pais, eles dizem, ó, não é seguro. Meus pais já desistiram porque, afinal, eu tava toda hora, eu tô em algum estádio. Não tinha muito o que fazer. Então não tem muito o que fazer. Mas, de fato, hoje, você ouve isso dos pais, né? Ah, será que eu levo meu filho no estádio? Será que não vai ter problema na entrada? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E esse mapeamento hoje, a gente tem que usar as redes sociais a nosso favor. Então, da mesma forma como eles usam pra marcar, enfim, confrontos, e até muitas vezes fora do estádio, a gente tem que usar de forma inteligente. Então, pra que a gente consiga captar essas informações, e a gente tem isso, tem até algumas ligações com a própria Interpol, porque quando a gente recebe jogos da Comebol, enfim, a gente tem essa questão de ser internacional. Então também tem uma participação da Interpol nessa parte de inteligência, né? Não só da agência brasileira, mas é muito importante. E aí, quando a gente fala também de segurança de percepção, é cultural. E aí a gente fala de cultural e a gente leva também... Vamos pensar, a gente, quando a gente fala em conflito, em segurança, a gente pensa, vamos pensar nos grandes jogos, ou nos jogos de torcida única, né? Enfim, que são times de grande torcida e tal. Mas quando a gente leva esse problema pra base, a gente percebe que o problema tá muito mais sério. E a gente vê hoje problema de segurança em jogos de sub-15, sub-17, em jogos do feminino. Então os pais lá, os pais devem brigar. Exatamente, Eric, e isso nos assustou muito quando a gente começou a traquear esses dados na federação. Então a gente fala, poxa, não, a gente não tá falando só do jogo de quarta-noite de um clássico, uma semifinal, uma final. A gente tá falando de jogos de pouca visibilidade de mídia, onde você, teoricamente, não tem torcidas organizadas, que sempre são o alvo, mas a gente tem os pais. E os pais, às vezes, instigam as crianças a ter um comportamento já violento. E aí a gente tem essa facilidade, é uma das ações que a federação pretende fazer ao longo do próximo ano. É justamente essa. Nas categorias de base, a gente tem uma flexibilidade das regras da IFAB, onde a gente pode ter um caráter educacional. Então a gente pode, por exemplo, desde o árbitro parar o jogo pra o atleta amarrar a chuteira, se ela desamarrar, porque isso é educacional, você tem que explicar e fazer os outros entenderem que tem que ter ali uma colaboração. Assim como se os pais estiverem xingando na arquibancada, a gente tem essa autonomia, diferente de outros jogos que a gente já não tem essa autonomia. Ainda que a Comebol, e a gente tem tentado colocar cada vez mais esse regulamento, com sinalizadores, os árbitros têm parado o jogo, isso tem cada vez mais ficado recorrente. Agora tá aquele laserzinho na cara, aquele laser verde. Exato, laser, com declarações ofensivas de racismo. Então tudo isso são maneiras, são ferramentas que a gente tem pra tentar mudar. E aí, mais uma vez, eu acho que a mudança vem da base. Se a gente começar a educar, e eu acredito muito nisso, o futebol, até pelo tanto que ele é capilarizado no nosso país e é disseminado e tá na mídia, ele é meio pra mudar a sociedade. E aí tem um ponto fundamental, que a gente conversou antes, até foi, a gente até citou a Fórmula 1, alguns cases interessantes do que aconteceu na Fórmula 1, eu acho que é de cruzamento. Isso. Tecnologia. Como é que a tecnologia efetivamente consegue ajudar nessa, em controlar melhor todas essas variáveis que a gente tem? E você falou um ponto bem interessante dos ingressos, que no caso da Fórmula 1 eram nominais e que isso ajudava, de alguma forma, a encontrar problemas. Problemas no sentido, pessoas que têm algum problema e que foi lá frequentar a Fórmula 1 e que é um bom momento de, opa, vamos se aproximar, ou a polícia chega perto desse cara e sabe que aquele cara tá na Fórmula 1. Como é que a tecnologia consegue ajudar nesse caso? É, na verdade, a tecnologia, a gente tem que tomar cuidado pra não virar refém da tecnologia. Tá. Isso porque, às vezes, a gente entra numa zona de conforto de que a tecnologia nos traz tudo, né? Fica tão fácil de operar. Então, eu tenho hoje estádios acima de 10 mil lugares, eu preciso ter um centro de comando e controle, onde eu tenho câmeras de segurança, onde eu faço uma operação integrada, onde fica ali uma pessoa de cada força, né? Bombeiro, polícia militar, segurança privada, numa mesma sala, com acesso às câmeras. Mas eu tenho que tomar cuidado, e eu já passei por isso, tá? Isso não é história de outros, eu vi isso. De ter caído a energia e eu ficar cega no evento. Eu não ter mais acesso ao evento. Então, assim, quando a gente... A tecnologia lógica, ela vem pra agregar valor, ela ajuda muito, mas eu preciso ter um plano B que eu não dependa dela. Então, a catraca, ela tem que funcionar, tanto que tem normas, né? Que você tem que funcionar na queda de energia, ela tem que deixar ter evasão. Porque senão eu tenho um problema. Então, tem vários pontos ali que a gente precisa planejar também pensando e se eu não tiver a comunicação, a energia, a câmera de segurança. Então, esses todos são pontos que eu provoco, porque a gente acaba entrando numa zona de conforto. Porque raramente a gente fica, de fato, sem... Até agora, recentemente, a gente teve um problemático com as chuvas, com tudo. Mas, assim, é difícil, porque a gente tem muito backup hoje, a gente tem muita redundância, a gente tem... Tudo isso também faz parte do avanço tecnológico. Mas a gente sabe da dificuldade, por exemplo, de ter comunicação no estádio. O estádio lota, ninguém mais consegue falar. Então, esse é um problema nos estados brasileiros hoje que ainda permanece. Então, você tem que ter um rádio, uma comunicação do seu time muito eficaz, para que você não dependa de um celular ou de um WhatsApp para fazer uma comunicação, porque você sabe que não vai funcionar. Então, é muito importante essa parte da tecnologia. E aí, também vai um pouquinho... Mais uma vez, né? A gente fica nessa zona de conforto. Os desdobramentos. A tecnologia, ela te traz, por exemplo, hoje, a gente tem aí dois anos, desde que a Lei Geral do Esporte foi publicada, para que os estádios se adaptem, e se adequem a um reconhecimento biométrico. Estádios com porte acima de 20 mil, se eu não me engano. E aí, a gente fala, tudo bem, você vai pôr o biométrico. E o biométrico também tem uma confusão, porque tem gente que acha que é só o facial. O biométrico também pode ser o digital. E quando você tem aí o facial digital, e o digital a gente já tinha muito antes da lei, até no Atlético Paranaense, que é um clube que foi o primeiro clube no Brasil a colocar essa solução, a gente tem muito problema de crimes, que muitas vezes a gente não consegue alcançar, e que depois, quando a gente implementa uma tecnologia, a gente começa a ver os desdobramentos disso. Então, quando eu implemento uma tecnologia, e eu identifico uma pessoa que tem uma pendência, enfim, com a justiça, eu sou obrigada a informar. Porque eu identifiquei. Então, aquela responsabilidade passa a ser minha também. E aí, eu preciso dar vazão, enfim, fazer todo o procedimento. Então, imagina um pai que está indo no estádio com o seu filho, num final de semana que é o final de semana dele, ficar com seus filhos, enfim, porque ele é separado. É a situação. E aí, você tem aí a identificação de que ele não pagou a pensão. Você é obrigado a prender o pai, a conduzir. O que você faz com a criança? Você tem o estatuto da criança e do adolescente. Como é que você vai desdobrar isso? Então, quando a gente pensa em implementar a tecnologia, a gente tem que pensar nos desdobramentos que isso vai causar. Entendeu? Então, a gente precisa ter um plano para, de fato, inserir a tecnologia e conseguir que ela seja eficaz, de fato. A mesma coisa com a legislação, né? Não adianta a gente escrever um decreto sem uma portaria, uma nova lei, sem saber o desdobramento que ela pode causar. Então, eu sempre acho que tem que ser feito com cautela, mas, sem dúvida nenhuma, é um avanço que a gente tem. E aí, não só do ponto de vista de reconhecimento facial, digital, mas da inteligência por trás dos sistemas. Então, a gente hoje tem cruzamentos de dados, de informações, e um dos projetos que tem aqui no Estado de São Paulo é justamente a Muralha Paulista, que foi o que identificou na Fórmula 1 as pessoas, que é o cruzamento do banco de dados do evento com o banco de dados da polícia. Então, essa integração, ela não está visível ao público, mas ela está visível para quem está organizando o evento. E aí, você consegue identificar também pendências. E eu imagino que isso seja assim, a médio e longo prazo, você vai começando a diminuir os infratores de irem nesses eventos e diminuir, consequentemente, com as infrações. Essa é a ideia principal. Não é eu ficar identificando sempre... Exato. Então, é uma ideia de... Como se fosse educacional, só que pelo lado da punição. E por isso que eu falo, a gente tem esses recursos de curto prazo, mas a gente tem que atuar na base, a gente tem que atuar no médio e longo prazo ali na educação de base, na educação de fato, para que aquilo seja construído coletivamente, que seja um bom senso.